A CIDADE NO BRASIL Humildemente vai nascendo amor Que generosa é luz em torno a mim O céu nos deste E as estrelas claras Nosso irmão sol Nossa irmã a lua A CIDADE NO BRASIL Que generosa é luz em torno a mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL